Hoje eu vou ensinar pra vocês, meus amores, um arroz recheado na frigideira, sem sujeira alguma. Gente, aquela receitinha assim, ó, vapit-vupit, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes de começar, já se inscreva no canal, deixa aquele joinha e compartilhe nas redes sociais com todos os seus amigos e na família do WhatsApp, tá bom, meus amores? Então, sem mais delongas, bora começar! Vamos começar, meus amores, fazendo o seguinte. Aqui na panela, vamos acrescentar uma colher de sopa de óleo. Vou ligar o fogo. Vou adicionar meia cebola picada. E vamos refogar. Vamos acrescentar um gomo de linguiça calabresa picada. E vamos refogar. Bom, gente, já demos uma leve refogada. Vamos acrescentar um tomate picado sem as sementes. E bora refogar de novo. Prontinho, gente. Agora, vamos acrescentar duas xícaras de chá de arroz. Meia xícara de chá de ervilha. Meia xícara de chá de milho. Uma colher de chá de colorau. O sal a gosto. Cuidado salgável, gente, porque a calabresa já contém bastante sal. Vamos misturar bem. E por último, vamos acrescentar quatro xícaras de chá de água quente. Vamos tampar. E agora é só deixar a água do arroz secar bem, tá? Eu vou deixar em fogo médio. E pessoal, a receitinha já está pronta. Mas antes de experimentar, vamos para os beijinhos super mega especiais. Que hoje vai para a Meire, que fez a nossa receitinha. E a Edna. Beijo, minhas lindonas. Faça a mesma coisa você também. Faz alguma receitinha aqui do canal. Tira uma fotinho com você aparecendo. E me marque lá no Instagram com a hashtag Tatá Pereira. Ou se você preferir, é só me enviar por esse vídeo que está aparecendo aqui embaixo. E gente, chegou aquela hora que eu amo, quero experimentar e fazer vontade para todo mundo. E olha só como que esse arroz é estiado. Ele ficou maravilhoso. E super soltinho, ó. Olha isso, gente. Fala sério, uma refeição completa, né? Ó. Aquela pessoa que vai exagerando, né? Que pouquinho, não come nada, né? E olha só aqui, ó. Ó, tchan, tcharam. Você vai fazer esse prato para mim, né? É, né? Às vezes eu como mais que ele, vocês acreditam, gente? Seríssimo. Joaquim, Joaquim? Será que o Joaquim come tanto quanto eu? Será? Porque eu sou aquela pessoa que fica toda hora bisca a noite, então, né, Joaquim? Nem se fala. Ih, a noite você ganha, com certeza. Ó, vamos lá, gente. Ó, sobra aqui, né? Hum. Gente, eu sou muito suspeita, né? Porque eu amo isso. Amo o arroz eixado. Hum, muito bom. E eu fico como aqui? Você fica só bizoiando, ó. Ó, 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 ó. Hum. Delícia. Então é isso, tá, meus amores? Vou despedindo de vocês. Com a boca cheia mesmo, conversando. Né, amor? Pra fazer, eu vou dar pra todo mundo e pra mim. Com certeza, eu vou ficar almoçando aqui, ó. Mega beijo pra todos vocês. Fiquem com Deus. E a gente se vê amanhã, às 14 horas. Tá bom, gente? Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Cristina aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau.